Como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Tentei comprar uma arma, mas eles falaram que pra brasileiro não vende E ainda brincou, lá só criminoso pode ter Parece brincadeira, mas é tudo arma de verdade E você compra do jeito que você quiser, desde que tenha, logicamente, identidade daqui da região, né? Com mil dólares, aqui você sai com arma top Trezentos, quatrocentos dólares tem Logo na entrada tem um monte de bala, quer ver? Vou mostrar pra vocês, né? Aqui você chega na entrada, né? Olha o preço, nove dólares Aí você simplesmente, cinquenta balinhas de vinte e dois Coisa simples E ó, na entrada Acabamos de subir a escada rolante Dá de cara Vontade que eu tenho de comprar um bocado, né? Mas infelizmente, como o cara falou ali, no Brasil só criminoso pode ter arma Pessoas boas não Aí ó Tchau 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 Tchau